O Flamengo é bicampeão carioca. O título foi conquistado hoje na vitória de virada sobre o Vasco. Primeira tática, o blefe. Na chegada ao estádio, o Flamengo diz ter uma liminar que permitiria escalar o lateral a Tirson. Eu fico feliz do Flamengo ter me dado essa possibilidade de eu jogar e agradeço a Deus por tudo isso. Mentirinha! Suspenso por doping, a Tirson fica mesmo de fora. O Vasco precisa de três gols de diferença e logo no início, Juninho descobre que o reflexo de Klemmer está em dia. Tenta de longe, Klemmer outra vez. É jogo nervoso, em exagero, farto em cartões. Maurinho e Felipe são expulsos. E a quatro minutos do fim do primeiro tempo, Viola dribla, Viola chuta. Vantagem do placar, aumenta a esperança vascaína. Mas ela, a esperança, vira ilusão. Quando Mozart faz o belo passe e Reinaldo, veloz e preciso, completa o serviço. Um a um. Se o resultado é ótimo para o Flamengo, o gol de Tuta é excelente. Tuta estava impedido? O juiz não viu. Começa a contagem regressiva. Pronto. O Flamengo, campeão, homenageia seu principal jogador, a Tirson. É do Atirson, homenagem ao Atirson, que é um grande homem, um grande jogador. E quem não tem pela gente, é indiscutível. Então, o que vale é isso aí, ó. Isso tudo é para ele e para a torcida do Flamengo. Se queira ou não queira, estamos fazendo parte da história do Flamengo, mas não tem campeão. 99, 2000. Há 21 anos, a torcida do Flamengo não comemorava um bicampeonato carioca. O time, que podia até perder, venceu. Alegria em dobro, na festa do último título carioca do século. Campeão! Sim!